A CIDADE NO BRASIL Eu admiro a outras mulheres, quando eu tomo o desafio de fazer esse tipo de trabalho. É algo que eu saí do coração. Eu conheci-me há anos que eu organizo uma festa, mais de 30 anos. Eu sou de coração, eu estou trabalhando voluntário, e eu sou de coração. Eu sou de coração, porque eu sou de contribuir com uma boa coisa, uma instância, para me ser contento. Eu gosto de bailar, e eu sinto satisfação de bailar e outras pessoas gostam. Mas eu quero trabalhar para a comunidade. É algo que é bonito. Eu sou de uma mulher, mas sim do tipo de garotas que eu vou assumir como as pessoas. Eu sou contém três mulheres e 3 mulheres me cansam. Porque não está seis, está metade-metade. A gente pensa que todos os dois estão. A gente coloca força para todos os dois. A gente admira a gente e não admira a gente. Como gente de mojera, a gente tem o direito de estar livre. De estar livre de violência, de estar livre de qualquer situação que você pode fazer uma situação vulnerável. A gente tem o foco de um homem, de um homem, de um apoio, de não estar junto para apoiar o outro. E nós temos o trabalho para brindar o espaço que vamos ter, o safe space que vamos ter. Qualquer coisa, anytime, você pode passar rias, ou você pode passar outra organização que está presente. E sempre tem em mente que nós somos poderosos, nós temos que empoderar. Nós temos que nos pôr, vai de lá, juntos, e nos aguantar e lutar contra a violência e outro tipo de violência. Para mim, é um honro de portar de um departamento ou de um ramo. Eu acho que é um trabalho para a gente de Humber. Durante 24 anos, na verdade, eu vou ter um trabalho para a gente de Humber. E, vamos dizer, instinto na materno também, despeparte, ou como eu tenho que aportar empatia. Algo como a gente de Humber, nós temos uma característica com o hobby, viaja, ajuda, e esse processo é um pouco mais fácil. Então, eu tenho que ter um trabalho para a gente de Humber, que é um trabalho para a gente de Humber. E nós podemos, não só para a gente de Humber, que é parte do setor primário, mas também, para ter outra posição, para a gente de Humber, que é um tremendo trabalho. Um trabalho para a gente de Humber, que é um ser masculino. Então, para mim, é seguro, eu estou contente com o qual eu tenho que aportar como gente de Humber, mas também, com o apoio da minha colega masculina. Em Santa Rosa, nós não chegam nem 10 gente de Humber, mas sim, nós provisamos que nós trabalhamos juntos. E, de passo, eu quero mandar um para bem, na tur, nós gente de Humber, especialmente na nossa conhecora, e piscadora, e criadora, mas na tur, gente de Humber, de Aruba. Como ser feminino, nós pôr o hobby mais, e o qual nós me está pensando. Nunca dúvida em esse, e para bem, rima nos dia. Dama bonita, bota um regalo divino de nosso Creador. Bota a flor de mais bonita de jardim de cada coração. Bota a força e a timão de boa família, para o reto de toda a turdia. Bota a esposa com cada gente de Humber, que é um mestre, e te deseja. Boa, uardo, rila, perfeitamente, de mundongo de bomama. Boa, uardo, tresine, e mundo aqui, para um propósito. Na grande, da pari, fruta de palo de vida, donando vida num ser humano, um criatura novo, um criação de Deus. Ciclo de vida te pone quando esta nasce, cresce e vira grande. Algum te vira profissional, e outro não. Algum te casa e forma sua mesma família, e outro não. Pero esse é, não te quita com cada gente de Humber, que vem no mundo aqui, sem importar com ela desenvolver, e que com ela optar para fazer com sua vida, essa queda um ser especial, com este de aceitação, amor, compreensão, e respeito. Para asigna e por viva, com dignidade e igualdade, maneira cada gente de Muge, merece. Amém. Amém.